A Bíblia conta que há muito tempo atrás o povo de Israel foi escravizado lá no Egito, onde eles eram forçados a construir pirâmides dia e noite sem parar. Havia um rei lá no Egito chamado de faraó. Era um rei muito malvado esse tal de faraó. Oh, sou um poderoso rei! Oh, todo esse povo escravizei! Oh, sou um poderoso rei! Oh, todo esse povo escravizei! Quantos escravos construíam pirâmides sem parar Também oravam noite e dia para Deus nos libertar. Oh, ouve nosso clamor! Oh, Deus alivia nossa dor! Oh, ouve nosso clamor! Oh, Deus alivia nossa dor! Foi aí que Deus mandou Moisés ir lá no falácio falar com o faraó e dizer que era para ele libertar todos os seus escravos, amigos de Moisés e povo de Deus em nome do Senhor. Então Moisés foi a faraó dizer o que Deus ordenou. O povo de Israel tem que sair, pois assim o Senhor mandou! Oh, oh, deixa o meu povo ir Oh, oh, para me adorar Oh, oh, deixa o meu povo ir Oh, oh, para me adorar Faraó cintureceu Ninguém vai sair daqui! Como assim? Afinal, eu sou o faraó do Egito! E quem é esse Deus dos meus escravos pra mandar em mim? Além do mais, eu ainda tenho muita pirâmide para construir! Ah, 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 ah! Deus insiste, eu deixo meu povo ir Ou o Egito eu vou ferir Oh, 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 o Egito vai sofrer Oh, 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 até você me obedecer Oh, 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 o Egito vai sofrer Oh, 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 até você me obedecer Mas faraó nem deu confiança para o que Deus falou E pior, só de maldade fez o povo de Israel trabalhar duas vezes mais, gente Aí Deus ficou muito, mas muito zangado com a teimosia de faraó E resolveu acabar de vez com essa história Deus então enviou 10 pragas Deixa o meu povo ir Quando Deus mostrou o seu poder Faraó teve que obedecer Ah, sim, não, sim! Oh, 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 deixa o teu povo ir Oh, 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 deixa o meu em paz dele sair Oh, 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 faz Israel partir Oh, 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 ore também por mim Hã? Faraó é mó mentiroso aí! Hã? Faraó é mó mentiroso aí! Vocês pensam que Faraó ficou assim, bonzinho? De repente? Ore também por mim! Como assim? Ele não aprendeu a lição, não? Que nada! Foi só o tempo de Moisés fazer o povo de Israel sair com suas famílias, seus animais Pra Faraó se enfurecer de novo e mandar seus exércitos e soldados atrás deles lá no deserto Matem todos! Ai, que medo! Calma! Vai dar tudo certo! Deus estava no controle, lembra? É! É verdade! É aí que vem a história do mar Moisés andou pelo deserto até que ele chegou com todo aquele povo diante de um mar Aí, ele olhou para trás e o que ele viu? Deserto e mar deserto Não! Ele viu todo aquele exército enorme de Faraó Chegando cada vez mais e mais perto E na frente dele, gente, tinha o que? O mar! O mar! Agora? Agora é a hora que Deus manda ele abrir o mar Ele levantou o cajado e chuai! O mar abriu bem no meio E o povo foi passando, passando e passando Mas era muita gente pra passar E o exército de Faraó? Ora, o exército de Faraó continuava chegando cada vez mais perto Mas aí, quando a última pessoa do povo de Deus passou O quê? Tipo! Tipo! O mar se fechou E o exército de Faraó não conseguiu pegar ninguém! Aí, tudo mais ou menos! Aí, tudo mais! Sempre um dia com que iria sentir mais africán Faraómore Faraó เฑia Tipo! Tipo! Para que iria? Tipo! Ouvilhar Para que iria? Tipo! Tipo! 引 bak. Tipo! Us. Tipo! 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 Tchau!